Foi em uma ação que iniciou na manhã da terça-feira em Enéas Marques. Os militares abordaram um carro no perímetro urbano da cidade, onde encontraram maconha e cocaína. Foi questionado eles sobre essa droga e eles falaram que vieram adquirir em Francisco Beltrão e os mesmos estavam deslocando para sua residência na cidade de Santa Isabel do Oeste. A polícia veio até Francisco Beltrão e localizou o possível traficante que vendeu a droga. Em seu carro foram encontradas buchas de cocaína e dinheiro. Já na casa do suspeito de tráfico, mais cocaína, maconha, uma balança de precisão, dinheiro, essa espingarda calibre 32 e rádios comunicadores usados para ouvir a polícia, além de dois pés de maconha. Diante dos fatos ali, foi dado voz de prisão, conduzido ele até a delegacia, juntamente com todo o material aprendido. O suspeito foi encaminhado para a delegacia do município, onde permanece à disposição da justiça.